A vice-campeã de A Fazenda 14 e neta de Gretchen, Bia Miranda, compartilhou com seus seguidores mais um veículo de luxo que conquistou graças à sua passagem polêmica pelo reality rural da Record TV. Sem papas na língua, a jovem revelou que não iria ostentar nas redes sociais o novo veículo por medo de críticas, já que segundo ela, seus seguidores ficam dando pitacos em suas gastanças. Pimentinhas, quando eu fui comprar minha moto, eu fui comprar mais uma coisa. Mas eu não postei nada, nem comentei nada pra vocês, porque causa de medo. Porque sempre que eu posto alguma coisa que eu comprei, que eu conquistei, que eu realizei meu sonho, vocês vão lá e me julgam. E eu já falei que o sonho de ninguém é dinheiro à toa, iniciou. Eu não iria mostrar pra vocês porque sempre me julgam, mas a pétala, liguei pra ela ontem e a gente conversou, ela ficou muito feliz e falou que quem fosse meu fã de verdade iria gostar do que eu estou conquistando. Ela falou pra eu não ligar pras pessoas que estão me julgando, porque ela não liga, e que é pra eu não ligar também. E quem não gostar, não estou nem aí, declarou a ex-fazenda, que posteriormente, filmou sua nova hand-rover. Na defensiva, Bia Miranda voltou a reforçar a importância de pétala barreiros em sua decisão de mostrar o carro novo. E como eu falei, se a pétala tivesse falado pra eu não ter comprado o carro, eu iria ficar triste e pensar que fiz merda. Só que ela ficou tão feliz, o Tiago, o Lucas, então eu decidi mostrar pra vocês, porque quem gosta de mim vai gostar também. Tchau, tchau, tchau.